Man Maker O Man Maker é uma sequência de quatro movimentos. Primeiro, a gente faz uma flexão, encostando o peito no chão e sobe. Na posição de prancha, faz uma remada de cada lado. Terminando as remadas, os pés vêm para frente para a gente fazer um squat clean e finalizar o movimento com um thruster usando os dois dumbbells. Esse é o Man Maker. Rema, rema, squat clean e o thruster. Esse é o Man Maker.